Oi pessoal, hoje a gente vai fazer mais um floral, tá? Eu desenhei aqui, ó, um formato de coração, bem levinho, tá? Bem levinho mesmo, que isso daí no fim a gente pode até apagar. E agora eu vou começar a fazer aqui, ó, com um pincel redondo, tá? O Cotman e o Rafael, número 12, 10, 6, não, 10 não, 8, tá? E esses fininhos redondos também, como eu vou fazer flor e não vou molhar, eu só vou usar pincel redondo, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. E aqui tá a nossa composição de hoje. Esse aqui, você tem várias coisas que dá pra fazer, né? Você pode moldurar esse quadrinho, você pode fazer um cartão legal, né? Escreve aqui uma mensagem. E aí E aí